Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, nosso tricolor. Fala, tricolindos e tricolindas. Fala, torcedor e torcedora. Nesse vídeo de agora, eu vou trazer pra vocês, craque Bobô. Craque Bobô se retou com o Rogério Senne. Se retou com o Rogério Senne e ele, com toda a sua elegância e sutileza, largou os cachorros com toda a educação. Mas soltou, sim, pra cima de Rogério Senne. Vou trazer aqui pra vocês. Vou trazer também pra vocês uma revelação. Na verdade, pra mim não é uma revelação, mas é apenas mais uma comprovação com relação a Luciano Rodrigues. Eu tive várias informações com relação às negociações. Trouxe pra vocês aqui em primeira mão. Mas César Luiz Merlo, jornalista, ele que é um craque do mundo das contratações, ele deu entrevista pra um canal. E eu vou trazer aqui pra vocês. Vou colocar a legenda pra facilitar o entendimento. Onde ele fala sobre a negociação e a vontade do jogador, Luciano Rodrigues, foi predominantemente, assim, foi primordial pra que ele viesse jogar no Bahia. E vou trazer tudo isso pra vocês no vídeo de agora. Também vou trazer sobre a arbitragem do jogo Fluminense-Bahia. Eu não ia mais falar sobre isso, mas eu vou trazer aqui só mais uma informação com relação a Mishael. Tanto que eu não vou nem colocar a foto dele na capa, pra não ficar parecendo que o assunto é ele e não é. Isso aqui é um bônus que eu vou dar pra você que tá assistindo sobre Mishael. Mishael tá pensando que ele é o mestre? Pelo amor de Deus. E também vamos falar sobre os próximos jogos do Bahia. Fazer uma projeção sobre os próximos jogos do Bahia, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. O canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor. Onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. Se você chegou até aqui, aquele favorzinho já chega aqui do lado, já deixa o like no vídeo. Pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e de ceboa pra todos os tricolores espalhados por esse mundão e afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações. Porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia. Pra você, torcedor Tricolor. E pra você, torcedora Tricolinda. Eu quero começar esse vídeo trazendo pra vocês informações sobre o próximo adversário do Bahia. Quem é que vai apitar? Olha esse cara aí, ó. Você sabe quem é esse? Você não lembra não, né? Mas eu vou te lembrar. Ele foi o árbitro que apitou Bahia e Cuiabá, tá? Davi Lacerda, do Espírito Santo. Ele apitou a derrota do Bahia contra o Cuiabá aqui em Salvador. Não gostei da arbitragem dele, pra ser bem sincero. Não gostei. Achei um árbitro que foi muito conivente com a cera que o Cuiabá fez e tal. Não gostei. Mas ele vai ser o árbitro de Fluminense e Bahia lá no Rio de Janeiro. Eu espero que ele faça uma boa arbitragem. Não favoreça pra ninguém que vença o melhor, tá bom? Inclusive, sobre esse jogo Bahia e Fluminense, eu acho que é um jogo que casa bem pro Bahia. O Fluminense é um time que não é mais aquele time que quer propor o jogo como o tempo de Fernando Diniz. Eu acho que o Bahia vai ter mais posse de bola, vai ter oportunidade de trabalhar. Agora o Bahia precisa tomar cuidado principalmente com os contra-ataques, tá? Com a área, esse jogador muito perigoso, com o Ganso. Então, assim, tomar apenas cuidado com essas trocas de passes aí do time do Fluminense. Mas é um jogo que eu acho que casa bem pro Bahia e tem boas possibilidades pro Bahia. O Bahia que vende cinco jogos sem vencer, né? Inclusive, eu fiz até uma... Eu quero fazer uma pergunta pra vocês aqui. Tem cinco jogos que o Bahia não vence. E tem três jogos que o Bahia também não perde. O Bahia vende três empates. Então, fica aí a deixa. Bom, bora lá. Bora seguir o giro de notícias. Eu quero trazer aqui agora pra vocês o craque da informação, César Luiz Mello, onde ele fala sobre Luciano Rodrigues. E eu quero destacar isso aqui porque, velho, eu acho interessante que vocês assistam. Olhem a legenda, tá, gente? Eu fiz questão de colocar a legenda no vídeo aqui pra facilitar o entendimento de vocês. Presta atenção. Luciano Rodrigues. Fui à Bahia e não ao River. Eu jogo o que não tenho, porque conozco a Aldeijo, essa negociação. River ofrecia o mesmo dinheiro que pedia a Liverpool. E o pai prefiriu ir à Bahia. Tá bem, é do Citigroup, tudo o que você quiser. Mas não joga a Copa, não joga nada. Peleia por salvar-se o descenso. Têm um poderio econômico que aqui não temos. Então, é muito difícil competir contra eles. A barbeada de negociar com o presidente de Liverpool, é mais difícil negociar com ele que com o Fondo Monetário. Estou um mês negociando o Girona, que são os mesmos dueños. Rebotou. Em meio se lhe metiu a River. Quando River estava mais ou menos aí, e o tipo lhe cambiou uma série de condições, apareceu o Bahia, o pai disse, não. Brasil, e para a Bahia, até ayer, ele seguia cambiando coisas de contrato. Se teve que comer que vender um jogador em 12 palos por o 100% do passe, e ficar com uma plusvalia do 30, porque o tipo estava emperrado, que ele ia vender o 70, em 12, e se ia ficar com o 30% do seu passe. Não com uma plusvalia do 30, para que a gente entenda, uma plusvalia é cobrar a partir de que se vende em 12. Se o jogador se vende em 15, Liverpool vai agarrar o 30% do excedente de 3 palos. Se você te quedou com o 30%, se venda o que se venda, cobras esse 30%. Bom, o River até aceitava por aí isso, mas o que acontece? O jogador se plantou e disse, não, eu quero ir a jogar na Bahia, eu quero ir a jogar na Bahia, e teve que terminar, comendo o seu... um tipo que é dificilíssimo para negociar, te disse todo mundo. Bom, tá aí, gente, eu vou tentar fazer um resumão aqui. Ele falou sobre a negociação, falou sobre como é difícil de negociar com o presidente do Liverpool, eu falei várias vezes isso aqui, até porque o presidente do Liverpool, além dos 30%, ainda teve esse problema dos 20%, que foi pouco divulgado, mas eu recebi a informação privilegiada, tanto foi verdade que ele teve que ir lá no Uruguai, lembra que ele viajou para o Uruguai? Pois é, ele foi viajar para o Uruguai porque ele teve que assinar um termo, liberando esses 20% e tal e tal. Mas o que ele disse aqui é o seguinte, resumidamente, que o atleta quis jogar no Bahia. Primeiro teve a negociação com o Feyenoord, depois teve a negociação com o Girona, negociações difíceis, porque o presidente do Liverpool é muito difícil de negociar. O Girona saiu, e aí o River veio, entrou no meio da conversa, e aí quando já estava praticamente quase que tudo acertado com o River, o Bahia chegou, o Bahia chegou, apresentou a sua proposta, começou a negociar também, e aí o próprio Céu da Luiz Mello achou que ele ia para o River, só que de repente o jogador fez, não, eu quero jogar no Bahia, eu quero jogar no Bahia. E aí, eu acredito muito, eu tenho, aliás, o tio do Lúcio Rodrigues, ele teve participação nisso, tá? Além do atleta querer vir jogar, o tio do atleta, o Liber, ele também falou com o Lúcio, para poder ele vir jogar aqui no Bahia, e o atleta já estava com vontade de vir jogar no Brasil, e aí o tio ainda deu aquela força e pulsionou, e aí a vontade do jogador nessas horas conta demais, e o atleta disse, eu quero jogar no Bahia, acabou, não teve River, não teve Girona, não teve Feyenoord, não teve Palmeiras, não teve Vasco, não teve ninguém, ele veio para o Bahia, e é atleta aqui do nosso Bahia, mas aí o nosso César Luiz Melo, trazendo bastidores interessantes, para vocês, tá? Quem não entendeu, volta depois do vídeo, coloca mais lento, e vai assistindo legendado, que dá para entender detalhes dessa negociação. Bom, eu quero agora trazer aqui para vocês, gente, Bobô, Bobô simplesmente, de forma elegante, com toda a sua educação e sutileza, mas Bobô se chateou com Rogério Senne, e eu vou dar a minha opinião aqui, eu quero que vocês... Fala galera, Tricolor, quero fazer uma pergunta a todos vocês. Vocês concordam com a opinião do Rogério Senne, quando ele diz que o Botafogo é o favorito, para passar para a próxima fase da Copa do Brasil, e que o gramado da Fonte Nova é muito ruim? Aliás, diz ainda que preferia jogar em campos como o do Botafogo, sintético. Será que ele não está colocando desculpas aí, por um possível fracasso do Bahia? Só se perder, a culpa é do gramado, se perder é porque o Botafogo era o favorito. Quero acreditar que não. Até porque não é verdade. O Botafogo não é melhor que o Bahia. Tem um bom time? Tem. O Bahia também tem. Tem bons jogadores? Tem. O Bahia também tem. Só que nós vamos jogar na nossa casa, no nosso campo. Copa do Brasil é assim, é decisão. Basta jogar. Com energia, com imposição, com força. Aqui é a minha casa. Aí é a nossa torcida. Basta o Bahia jogar sim, que vence o Botafogo. Além do mais, os últimos dois jogos do Bahia no Rio de Janeiro contra o Botafogo esse ano, o Bahia venceu pelo Campeonato Brasileiro e empatou o primeiro jogo da Copa do Brasil. Aonde é que o Botafogo é o favorito? Mas é, foi o que o Rogério falou. Eu quero ouvir a sua opinião. Manda mensagem pra gente. Valeu, gente. Abraço. Fala, galera tricô. Bom, tá aí, gente. Bobô, de forma muito educada e sutil, ele largou sim os cachorrinhos pra cima de Rogério Senna. Veleu, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Eu concordo com tudo que o Bobô falou. Mas eu acho, eu acho que Rogério Senna jogou de estratégia essa história de que o favoritismo era do Botafogo. Eu acho que ele quis jogar a pressão pro lado de lá de forma estratégica. A gente sabe como é Rogério Senna, é um cara que ele gosta de vencer. Eu acho, é uma opinião, tá? É uma opinião. Eu acho que ele jogou isso de forma estratégica pro lado do Botafogo jogando o favoritismo pra lá. Não quis jogar essa pressão pra cima dos jogadores do Bahia. Com relação ao gramado, eu vou, claro que eu tô aqui torcendo pra que o Bahia ganhe, obviamente. Mas assim, se o Bahia acontecer de perder algum jogo ou, velho, essa história de gramado pra mim não vai colar. Eu não vou chegar aqui pra falar assim, ah, não, gente, o Bahia perdeu por causa do gramado. Não, Rogério Senna, nem venha com esse papinho caso aconteça tanto com o Botafogo quanto qualquer outra partida de que a culpa é do gramado que comigo isso não vai colar. Isso vai colar lá com qualquer outro, mas comigo, não. Se o Bahia perder o jogo, qualquer jogo que venha perder porque jogou mal, eu vou dizer, jogou mal. Quando jogar bem, eu vou falar, não, jogou bem. Comigo não tem negócio de passar a mão na cabeça e nem de, ah, foi o gramado. Não, essa história comigo não cola. O gramado tá ruim, tá. Ok, ponto. Mas, meu amigo, vocês são jogadores profissionais. Vocês são jogadores profissionais, já conhecem o gramado da Fonte Nova e vocês têm que se adequar a ele. É o que tem pra jogar. Ponto final. Tá bom? Bom, gente, é isso. Eu vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Você é Bahia? Então você tá no lugar certo. Fui. Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui.